Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, vocês de mais nada, já sabe, deixa aquele likezinho, seu joinha e vamos agora pra versão 2.0 É uma sequência gente, vai ser uma sequência gigante, são todos os warframes feitos sobrevivência e se não for sobrevivência a gente vai ter que virar sobrevivência, tá? Tem a versão 1.0, que é bem hardcore, com o helmet, um monte de coisa, e a versãozinha 2.0 que é a build mais suave, beleza? Então você que não tem helmet, você que não tem as armas muito fogo, a gente vai trazer aqui a versão 2.0, mas tão eficiente quanto a 1.0, beleza? Então, lembrando, conta a bebezinha, o que for verde são warframes normais, não são primes, na outra conta, o que for vermelhinho são os primes, beleza? Então a gente tá aqui com a Sarin, tá? Eu vou tentar só dar rapidinho uma passada aqui na build, o que a gente vai fazer? Vou usar 1, tá? Lá, e depois a gente pode lutar se quiser. Mas, a gente tem aqui, ó, tá? Pra trocar a pele pra receber vida, beleza? Que é o multe, e tem o 3 pra aumentar a nossa arma aqui na milizinha, beleza? O que a gente vai mostrar a buildzinha? O que a gente fez na build? Presta atenção aqui. Vai que tem uma arminha aqui legal, tem uma arma que você vai gostar, rapaz, ó. A gente fez o que? Colocamos o vigor, certo? Coloquei o vitality e também o umbral aqui, ó, tá? Tudo pra poder combar mais aqui, ó, tá? Então a gente tá com conta aqui, ó. Tamo com 1.500 de vida, beleza? Tem aqui, ó, o blind rage, tá vendo? Pra deixar um pouco mais de força, tá? Se você quiser, gente, se você não tiver, você pode usar esse mod aqui também, tá vendo? Esse aqui, ó, esse aqui é bem interessante, ó, tá vendo? Esse aqui vai te dar, ó lá, regenera a vida da Sarin, tá vendo? Em 50%, beleza? Pode usar nessa build aqui? Pode, tá? Mas eu não vou sentir tanta diferença aqui, tá? Aí, qual você faria? Você teria que tirar aqui, ó, mexer nisso aqui, tá? Pode tirar isso aqui e jogar aqui, não vai caber. Não cabe, não cabe, beleza? Mas aqui tá meio eficiente, show? O que a gente tem mais aqui? Um adaptation, certo? Depois eu mostro no short de hoje aonde você tá farmando o adaptation, beleza? Aí tem um pouco de alcance, tá vendo? Aí a gente tem um combo aqui, olha, isso aqui que é interessante, esse algo mensagem, tá vendo? A duração, além da aumentar a duração da habilidade, ó, 80% da energia gasta e habilidades é convertido em escudo, beleza? Então é que você vai sempre recebendo escudo, show? Joguei um Guardian aqui e também um Grace, tá? Você pode até usar o Energize se quiser, tá? Mas como eu tô com bastante vida, ó, lá, então provavelmente eu vou estar recebendo bastante vida aqui automaticamente, tá? Porque eu já apanhando, né? Show! A gente tem aqui também, aí eu tenho um combozinho, ó, tá vendo? O Gladiator, o Gladiator Resolve, tá vendo? Por quê? Aí que vem o X da questão, ó, e põe a Aurinha Steel Charge, tá, gente? Esquece disso aqui, beleza? Aí vem uma arminha que ninguém conhece, ou pouco as pessoas usam, Dual E-Core, tá? É uma arminha, gente, que você não dá nada pra ela, ó, mas olha que interessante dela, já vem, ó, o dano base dela já é viral. Ela já é viral. Aonde você encontra essa arma aqui, ó? Vamos passar rapidinho. Eu vou só mostrar a build aqui pra vocês e eu mostro onde você vai pegar essa arma, tá? Aí eu fiz a de status aqui, eu tô com o Riven aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, o Riven, tá vendo, ó? Mas aí a gente vai jogar sem Riven, tá? Beleza? Então aqui, ó, com o status. O que a gente fez? Not Wind, tá vendo, ó? Por que o nosso viral foi pra quanto, ó? Mais alto ainda, beleza? Ó que interessante aqui, gente, ó. Eu joguei o alcance. Esse Gladiator aqui, Comba, tá? Presta atenção, ó. O Gladiator, por mais que você tá aqui na nossa linha, ó, tá? Ó o Gladiator, tá vendo, ó? Tem dois tracinhos aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele tá combando com a minha arma. Certo? Beleza? Aqui, se você quiser, pode até colocar um Berserker. Também. Tá? O que você pode atirar? Quem tiver problema com velocidade, ó, tá vendo aqui o Berserker, ó? Se você não quiser alcance, você pode pôr um Berserker aqui, ó. Opa, tá forte aqui, ó. Tá? Fica bem mais rápido. Beleza, tá aqui, ó. Tá? Só que você perde o alcance. Beleza? Não tem alcance ruim, não, viu? 2.3 não é alcance ruim, não, viu, gente? Mas eu gosto de ter bastante alcance. Aí vem o combinho, né? Prescuri Point, tá vendo? Aí você tem veneno aqui, ó. Prime Feather Strike. Pra combar com o nosso Glacial. Beleza? Pra não tá atirando o Viral aqui. Pra aumentar o Viral. Ah, Whipping Hounds. Aí que vem um legalzinho, tá vendo? Aí, gente, que interessante. Você pode colocar também, se quiser, aqui, ó. Mais forte ainda, tá? É uma outra condição aqui, ó. Se você tiver o código de overload, cadê? Opa, tá aqui, ó. Se você quiser colocar o código de overload aqui, ó. Fica muito bom também. Beleza? Tá? Mas você perde o alcance, tá? Eu vou deixar aqui isso aí, o código de overload. Se você quiser colocar, aí tem um Blood Rush. E aí que vem esse Carmines aqui, ó. Esse aqui, rapaz. Olha só. Essa arma, esse modzinho é bacana, hein? 90 chances de corte. A gente vai bater o fogo vermelho lá, tá? Aqui a gente tem aqui também o Naramon, tá? Pra deixar aqui, ó, Naramon. Tô usando o Power Spark no máximo. Pro meu combo ficar... Vai cair muito pouco, né? Entra em um zero, ele vai cair em um 5 e 5. Beleza? Aí você cola o Naramon. Beleza? Aqui a gente tem aqui também pra explicar. Aí a minha Chuchuquinha tá aqui. Tá? Ah, não. Vou pôr a Chuchuquinha. Vamos pôr a Chuchuquinha. Porque é legal a Chuchuquinha pra poder tá combando. É o meu Kabate Smita. É a chance de dar um drop a mais, tá? Vou deixar aqui, ó. O que a gente tem aqui nesse Kabate Smita? O Elo... Ó, tá vendo, ó. Cura seu mascote pela possibilidade de dano causado nos seus ataques corpo a corpo. Por isso que eu tô usando bastante ability, tá? E tem a chance aqui, ó. Se você conseguir deixar esses mods em mais próximo aqui, ó. Fica melhor, tá? Dizem que aqui, tá? Teria mais chance. Mas, aí você testa lá. Beleza? Vê se tem alguma diferença aqui. Na verdade, isso é apenas uma teoria da relatividade de Einstein. Beleza? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês aonde. que vocês vão estar usando essa arminha. Você vai vir aqui o seguinte. Fica aqui no finalzinho. Você vai se surpreender com dando essa arminha aqui, ó. Vamos lá no nosso dojo? Enquanto a gente vai lá no dojo, nós temos que chamar... Quem? 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 É ele. Você tá até agora aqui assistindo o vídeo e não deixou o like? Deixa o like no vídeo... Que eu vou gostar. Alô? Deixa o like, vai. É bom pra você. É bom pra sua saúde, viu? Eu tô avisando. Que coisa ruim acontece. Porque deixa o like. Se eu tô andando na rua, o caminhão pode passar perto de você, não te ver, né? Deixa o like. Vai com o que acontece. Não foi ver que te avisou, viu? Tchau. Eu estou aqui no meu dojo. Vou apertar a ESC aqui, ó. Ficou bacaninha essa parte do cofre do dojo, né? Espero que tenha gostado. Beleza. Vou apertar a ESC aqui. Viagem rápida. Vamos lá pro laboratório de biologia. É aqui onde a coisa acontece. Cadê nossa arminha? Vamos ver aqui. Tem mais arminha. Aqui, ó. Precisa dual e cor. Beleza. Ela vai precisar do quê? 50 mil de crédito. Pode ser replicado aqui o diagrama, tá vendo? Mas seja seis, tá, gente? Olha. Mas seja seis, vai estar com uma arminha dessa aqui, dando porrada. Tá vendo aqui, ó. Que legal, ó. O que que nossa arma tem, ó. Eu me enganei naquela hora lá. Ela já até é tóxica. Tá vendo? Beleza? Ela já vem dando tóxico aqui, ó. Beleza? Show de bola. Tóxico. Aí eu pensei que fosse virar, porque ela vai estar com os mods aplicados, né? Então ela já tem o quê aqui, ó. Tem um corte legalzinho, ó. Tá vendo? O corte dela e o tóxico é muito interessante, tá? Você vem aqui e replicar. 50 mil de crédito. Já tem ela. Vamos lá. Vou tirar aqui direto a navegação. Vamos lá. Aqui do dojo dá pra ir na navegação direto. Vamos lá. Tô no modo aço, tá? No jogo solo. Vamos aqui em Draco. Sobrevivência. Lívio dos inimigos level 112, 117. Lembrando, no aço você tem escudo, armadura e vida com 250% a mais. Gente, ó. E ver como você bateu o dano aqui do bicho, eu não vou usar nem uma magia da Sarin, tá? Eu vou só um dano bruto, pra não ter interferência pra você ver quantos vai estar batendo. É a versão da Sarin 2.0. Fica aqui com a gente. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Pensa aí. Opa. Pensa aí, ó. Não usei nenhuma magia, tá? Vou tá suave aqui. E vou só começar só a bater com a milizinha. E vamos ver se ela vai bater. Oh, já tem uma celulô aqui. Ó, vou bater aqui. Tô batendo, ó. Nada de... Deixa eu trocar aqui. Calma que tá afiando. Vamos, tá afiando. Olha o vermelhinho subindo, gente. Ei, já subiu o vermelho, sabe? A cabeça de todo mundo ali. Vai batendo a cabeça de todo mundo ali. Batendo. Rancou o fígado de um... Ó lá, já tá no vermelhão. Beleza? Agora, o que eu faço? Posso usar o 2 aqui. O 2 é só pra deixar a sombrinha pra eles atacarem, tá vendo? Ó lá. Rapaz, você acha que não bate? Você tá enxergando alguma coisa aí, além dos danos? Nossa senhora, hein? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Jogo um agora. E bata. Aí, lembra que eu falei, né? A magia vai começar a passar... Deixa eu só pegar aqui. Agora sim, ó. Jogo 3 aqui, ó. Ih, vai dar escudo. Beleza? Ó, ó. Se bater aqui, vou voltar. Olha, vou voltar. Aita, tá linda. Essa arma na mão da sarim, rapaz. Ó, eu usei uma vez e não usei mais, tá, gente? Ó. Ó. Estamos aqui em Draco. Com uma arma que a pessoa... Imagina essa arma que o bezerguezinho. Você acha que vai bater? E o Sporos passando ali, gente. Ó lá, tá com 1.000, tá vendo? Ó lá. Se eu tiver... Talvez eu colocaria a terça do que aqui. Colocaria... Um... Um Negeise? Um Negeise não seria ruim, não, viu? Só que aí, pra ele... Só pra ele dar uma mexidinha. Mais aqui, ó. Ó lá. Eu apertei um só uma vez e deixei lá, vendo? Ó lá. Ó os Sporos. Já tá aí. Rapaz, já tá aqui dando até Night Wave também. Se o bicho pegar, eu aperto dois. Ó, vem aqui, ó. Ó, aperto dois. Eles vão começar a atacar o quê? Ó lá. Ó lá. Eles vão atacar lá uma sombrinha. Tá vendo? Enquanto isso, você vem aqui, ó. Bom, né? Ó. Vamos botar? Pá! Aí, botou. Só o U-T, tá, gente? Não usei nem a... Não usei nem a... Uso o 3 aqui. Tenho 55 segundos de... Mais dano na minha arma, Melee. Aí, ó. Lembrando, tá no modo Aço, gente. Não tá no modo normal, não, tá? Beleza? Vamos depois ver o nosso Colito, né? Vamos ver o que a gente vai suportar ele aqui. Passarinhozinha. Estamos com 3.000 lá. Tá vendo ali? Tem que estar... O bônus, né? Eu não sei como chama esse nome aqui. Vou pesquisar aqui. Eu sempre esqueço esse nome aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha. É Sporos, né? Ó, 3.600 e subindo, gente. E subindo. Vamos lá agora usar... Lutar de novo. É o 3 de novo. Deixa eu deixar pombado aqui, ó. Vamos chegar com bastante mana. Vem aqui, ó. Joga um pouco em dois. Dou um pulinho, jogo dois, ó. Vocês vão estar tirando as sombrinhas ali, ó. Qual que é o sentido? Tem mais uma... Sobrevida aqui, ó. 4.000 e subindo. 4.000 e subindo. Ó lá. Lembra, essa ali é normal, tá, gente? Não é a Prime. Não. Tá? Vai gastar um pouquinho mais de formas. Mas... É. Tem um pouco da Crest aqui também, né? Ó, tá indo bem aqui, ó. Se você conseguir colocar ali o Energize, seria bacana. Tá, mas a gente tá usando sem Energize. Tá só na faquinha aqui. Vamos voltar de novo. Estamos com 5... Olha ali embaixo, ó. 5.100 e subindo. 5.100 e subindo. Pra onde que vai parar isso aí? Com 80% de... Ali de... Posto de vida, tá legal, entendeu? Vou dar o 3 de novo pra aumentar a minha potência, a minha arma. Mais expectados. Vamos lá, voltar. Agora tá vindo o quê, hein? O Acólito. Vamos ver. O Acólito vim aqui, sabe o que eu vou fazer? O Acólito vim? Eu vou dar um pulinho aqui, ó. Jogar o 2 aqui em cima. Pulei, ó. Deixou o 2 ali, com a sombra. Tá vindo só focar o Acólito ali, ó. Vamos lá, o Acólito. Olha, Acólito me... Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E foi! Acólito não aguentou uma arminha de maestria 6 no aço. Acólito, eu te digo uma coisa. Tu tá fraco. Rapaz, arminha de maestria 6, dando um couro no Acólito, no aço. E olha subindo lá. Olha infectado, olha infectado. 6.000, 6.800. Pra onde que vai? Pra onde que vai? Pra onde que vai? Vamos ver se vai até onde vai subir. Tá de novo aqui. Segura, peão. Que essa sarim tá o demônio. Rapaz, verde pra cá, verde pra lá. E batendo, e subindo. Rapaz. E dá pra melhorar, viu gente? Dá pra melhorar. Play, build, gente. É uma coisa pessoal, você pode mexer. E isso aqui é só uma sugestão. Você pode fazer muita coisa aqui. Rapaz. E depois fala com a sarim. Não, a sarim não é boa pro aço. Ela não aguenta. Não aguenta porrada. Não aguenta mesmo não. Ela se vem aqui, ó. Que chuta. Ela não vai aguentar porrada não. 7.800 subindo, gente. Vamos ver até onde que vai. A bichona tá... É veneno pra tudo que é lado ali. 8.000 subindo pra 8.000 ali. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos pro leilão da sarim. Quem aposta? Olha só as apostas. Vamos fazer as apostas até onde que vai. Vamos ver até onde que vai isso aqui? Vamos lá. Vamos ver até onde que vai isso aqui. Mais 5 minutinhos, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. 8.000 subindo. E a coisa tá subindo lá. Apertei o 2 aqui. Eu não apertei nenhuma vez. Apertei aqui, ó. O 3. Vamos lá dar porrada no bichão aqui. Vou ultar aqui pra poder... Opa, não deu pra ultar, mas... Deixa eu pegar esse tema do Amano aqui. Agora dá. Apertei. 8.800. Tá chegando a 9.000, gente. Será que passa de 9? Será que vai passar de 9? Rapaz, a coisa tá feia pros bichos aí. 9.000 de dano subindo. Olha isso. E, Tchuchuquinha. É isso aí, Tchuchuquinha. Vamos lá dar aqui. Vamos ver se vai dar aqui, ó. Passou de 9.000, gente. Passou de 9.000. E aí? O negócio tá ficando feio pros bichos agora, hein? 9.000 e subindo. Rapaz. Vamos ver como tá aqui. O Infecto... Não sou... Ai, caiu. Foi 9.000 e pouquinho, ó. Vamos lá. 9.000, mas vamos lá de novo. Mas eu... Gente, dá pra chegar com essa 10 ali, viu? É que ali foi um... Um erro meu. Tudo bem, gente? Vamos com mais um minutinho aqui, só pra vocês verem que se... Que é a bagaça tá dando... Nossa, rapaz. Ali, ó. Ai, bicho forte, hein? Vamos lá. Eu voltei de novo aqui. Ficou legal. Ficou legal. Deixa o like no vídeo. O vídeo vai ficar longo, mas... Vai ficar divertido. É uma gameplay, gente, também, tá? O pessoal sabe que eu não faço edição de vídeo. E dá pra você ver assim, na... Não ao vivo. Isso aqui é fazer ao vivo. Porque... Olha lá. Vamos lá ver, ó. 5.000 e pouquinho. Olha o bicho. Não. Não cai no lião. Ah, Sarin. Empurraram você, Sarin. Vai deixar assim. Vou ver o 2 aqui. E vai descer. Porra de todo mundo aí. Vamos ver se a gente vai recuperar o dano ali. Opa. Tem um... Cadê o bicho? Rapaz, os bichos estão sumindo? Vamos ver. Cadê? Matei muito rápido agora. Foi isso que aconteceu? Vamos ver aqui. Ó, paradinho. Esse aqui 5.200. Subiu. Foi, foi, foi. Ah, vou lutar. Tem que matar um pra subir ali, ó. Vai, vai, vai. Intectado. Mais detectado. Ah, vai. Rapaz. Qual lado a gente me deram ali? Você vê? Ó, rapaz. Ah, briga feia aqui, gente. Ó, ó, ó. Olha só. Quem que disse que essa minha ali não bate? Agora eu vou botar um monte. Não tem nenhum bicho aqui. Que zerou ali, né? Mas deu pra jogar bem. Falou, gente? Vamos ficar por aqui. Deixa o likezinho no vídeo. E eu vou ir até onde... Eu vou tentar ver até onde vai. Olha só. Olha só o sistema de suporte de vida. Tá aqui, tá no talo, rapaz. Não aconteceu nada ali. Olha só. Que linda. Vermelhão subindo ali. Hein? Ó. Cadê o nofo? Eu queria pegar o nofo pra dar uma sacola nele. Ó, você tem... Ó, pegando nenhum lado de suporte, hein? Até agora. Beleza. Olha lá. Rapaz. Essa minha aqui, rapaz. Eu não tô usando nem horrível, hein? Vamos ver. Cadê o bichinho? Olha só. Que delícia de arma, gente. Eu posso vir aqui, subir. Perdeu dois. Pra deixar minha sombrinha ali em cima. Pros caras ficarem atirando nela. E eu vou... Sapir com eles. Olha. Legal, hein? Ó. Boa, hein? Ó, rapaz. Fiquei aqui. Olha só. Olha aí. Tá ali. Batendo. Na cara dos bichos. Tá no aço, hein, gente? Ó, vou mostrar pra você. Ó, leve o centro de capuzes, tá? Você viu que eu só dei um toquinho no bicho ali? Olha isso. Bom, a gente vai começar a fazer o que agora? Nove minutinhos. E eu vou indo pra extração. Devagarzinho. O vídeo não fica extenso. Hum, já tá tudo isso de tempo. Você tá até aqui. Você deixa o like no vídeo. Não custa nada, né? Se você gostou de ver o sarim batendo aqui, né? É sem corte, sem edição. Não tem aquele negocinho assim. Ai, deu errado. Eu vou cortar. Vou depor só as partes melhores, né? No vídeo. Não. Aqui na íntegra, rapaz. Quem sabe faz ao vivo. Quem já dizia, o nosso querido... Fausto Silva. É, rapaz. Faustão. Rapaz, eu conheci um monte de galerinha ali. Vai ficar na Globo. Rapaz. Falou, gente? Vamos lá pra extração. O acórdito vai... Eu até vim aqui, ó. E brincar. Ó, vamos lá. Olha o que legal, gente. Ó. Lembra que eu falei pra vocês? Acórdito já tá vindo? Ah, calma. Deixa eu pôr mais pra cá. Já tá vindo. Ó. Vamos voltar aqui. Opa, que difícil. Vamos voltar. Peraí, acólito. Você tá aqui. Acólito, você tá lá. Ó, 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 ó. Apanhou acólito. Fácil? Agora vamos pra extração mesmo. Por vir no nome. Opa. Vamos aqui. Espera. É pra lá. Vamos fazer assim, ó. Era pra cá e eu tinha ido pro outro lado. Vamos pra extração. Rapaz, 10 minutinhos. Parece que passou rapidinho, né? Nem parece que foi 10 minutos, né? Ah, lá. Não foi. Aí, ó. Eu não pedi um leve suporte. Tá de boa aqui. Vamos pra extração. Nossa, a sarinzinha está aqui. Brincando. E desceu o couro. Isso pra eu ter gostado do vídeo, gente. Porque assim... A sarin 2.0 Da nossa contazinha, baby. Batendo. Ó lá. Já pegamos hoje. Outra essência e aço. Tá? Só pra gente brincar. Lembra, gente. Guarda pelo menos aqui. Acho que se não me engano. Daqui um mês aí vem de novo a forma Umbra, tá? Guarda. Pra poder. Ou você tá pegando ela, tá? Falou, gente? Deixa o likezinho no vídeo aqui. E nós vamos ficar a estatística aqui pra gente ver. Porque dá pra ter uma ideia aqui, ó. Pera aí. Deixa ele parar de contar ali. Deixa eu mostrar a estatística. Dá pra gente ter uma ideiazinha do... Do dano. Você viu? Morremos nem uma vez. Ficam 10 minutinhos. O Aquarius tomou uma surra. Né? E matamos quantos bichos? Mil bichos, rapaz. Em mais ou menos 10 minutinhos. Que é mais ou menos o que eu falo, viu? Se você matar... Na minha conta ali, se você matar 6 mil... 5 mil a 6 mil por hora... Você consegue fazer a... 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 Sem precisar de live suporte. É mais ou menos a conta que eu percebi. No longo do tempo. Falou, gente. Deixa o like aqui no vídeo. Espero ter gostado da nossa Bíblia. Da nossa Sarin 2.0. 20 minutinhos certinho. Falou. Tchau. Deixa o like. Aí aproveitar também que já tá aqui o finalzinho. E vamos agradecer a pessoa por dar apoio no canal. A gente vai voltar em breve com nossas lives. Calma que eu tô recuperando aí das Covid. Rapaz, o negócio do trem é bravo, rapaz. Mas a gente tá melhor. Só mesmo que tá espirrando ainda. Ontem, ontem, tive uma dor de cabeça brava. Mas agora já melhorou. Falou? E boa saúde pra todo mundo aí. Até mais. Deixa o like. E vamos jogar. E beber água. E cuidar da saúde. Falou, gente. Até mais.